Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. A cidade do Rio de Janeiro ainda não vacinou nem metade das crianças contra o coronavírus. Dados disponibilizados pela Prefeitura da capital fluminense mostram que apenas 44% do público entre 5 e 11 anos compareceu aos postos para tomar a primeira dose. No começo da campanha, a expectativa era vacinar 560 mil crianças, mas apenas 237 mil foram imunizadas até o momento. O presidente Jair Bolsonaro minimizou o fato de ter chamado nordestinos de pau de arara na semana passada. A expressão é preconceituosa e foi utilizada por ele durante uma live nas redes sociais. Bolsonaro disse não ver problemas em usar o termo em conversas informais e alegou que também é chamado de alemão. As declarações do presidente foram dadas hoje durante uma visita à cidade de Salgueiro, no sertão pernambucano. A justiça do Rio de Janeiro determinou a liberdade provisória do entregador Iago Corrêa de Souza por falta de provas. O rapaz tem 21 anos, é negro e foi preso no domingo no Jacarezinho, na Zona Norte, ao sair de uma padaria. Os advogados de defesa afirmaram que não há como acusá-lo pelo crime de tráfico de drogas. A polícia civil reconheceu que Iago havia sido preso de forma equivocada. O Palmeiras venceu ao Ali do Egito por 2 a 0 e está na final do Mundial de Clubes da FIFA. Os gols foram marcados por Rafael Veiga e Dudu. Agora o Verdão espera pela definição do adversário, que virá da partida de amanhã entre Al-Ilau, da Arábia Saudita, e Chelsea, da Inglaterra. A grande final será disputada no próximo sábado, no horário de Brasília, 4 e 3. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN. Vale do Paraíba. ZYK 661. AM 750 KHz. São José dos Campos. São Paulo. Você sabia que São José dos Campos é referência nacional no uso de tecnologia e inovação para melhorar a segurança? É isso mesmo. Várias cidades do Brasil já vieram conhecer o nosso CSI, Centro de Segurança e Inteligência. E sabe por quê? Com essa tecnologia, aliada ao trabalho das forças de segurança, São José chegou aos menores indicadores criminais dos últimos 20 anos e está cada vez mais segura. Acesse o site da Prefeitura e saiba mais. Bom, bom mesmo é viver em São José. Conferindo a Hora do Esporte na CBN, 4 horas e 4 minutos. CBN. Parada dos Esportes. Alô, ouvinte da CBN Vale. Muito boa tarde. Está começando a edição desta terça-feira, 8 de fevereiro, do Parada dos Esportes. CBN. Parada dos Esportes. A partir de agora, aqui pela CBN, muita informação do esporte para toda a região do Vale do Paraíba. Também pela internet, aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, você tem via áudio pelo 750 AM da CBN Vale. Ou ainda pela internet, você que está espalhado por todo mundo, você pode ver e também ouvir. Em áudio pelo cbnvale.com.br, o site da CBN. E também em vídeo e áudio pelo Facebook e também pelo YouTube. Acesse e compartilhe. Você sabe, está começando o Parada dos Esportes, anos 58. Uma criação do saudoso e sempre querido mestre. Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. E por isso, você vai conferir aqui muita informação e opinião com o timaço do Parada dos Esportes, que é comandado pelo Paulo Roberto de Paula e também pelo Antônio Carmo. Aqui na CBN Vale, a rádio que toca notícia e que também toca de primeira com você. Hoje tem opinião bem sacada, bem inteligente do nosso velho grisa, Dirceu Plenamente. Tem todas as informações sobre a vitória do Palmeiras hoje para cima do Al-Ali, garantindo a vaga grande final do Mundial de Clubes em Abu Dhabi, no próximo sábado, uma e meia da tarde, no horário de Brasília. E lógico, as informações do completo repórter Valtensir Vicente, que sabe tudo do São José, sabe tudo da Águia do Vale. Time do técnico Edson Vieira, que segue se preparando para o compromisso de amanhã à noite. No estádio Martins Pereira, às 8 horas, por mais uma rodada do Campeonato Paulista da Série A3, recebe o Rio Preto aqui com total cobertura do Futebol Globo CBN, com Paulo de Carvalho, os comentários do Antônio Carmo, reportagens do nosso Vieira Júnior. E aqui, na central da bola, teremos o Celso Gomes. CBN, Parada dos Esportes. É o Parada dos Esportes, sempre no oferecimento de Padaria Flor de Pê. Dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem unidade no Jardim Paraíso e tem o Empório dos Pães Flor de Pê, lá no Jardim Aquários. Central das antenas, tudo para a sua TV, ali na Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 39415853. Nova tintas e impermeabilizantes, eficaz para quem usa e também muito lucrativo para quem vende. Então, vá conhecer Nova Tintas e Impermeabilizantes, em parceria com a Giga Vale. Grupo Mil Clean, paixão por cuidar, atuando em todo o território nacional e também na Flórida, lá nos Estados Unidos. Também em nome de Vinac Consórcios. Quem poupa na Vinac, realiza seus sonhos. Asegue-se vinac.com.br. Chaparral Conveniência, o seu bar express em São José dos Campos, na Avenida São João, perto do Shopping Colinas. Um ótimo ponto de encontro para amigos e familiares. E também Cicobi Crescém. Conheça o mundo cooperativista. Associe-se ao Cicobi Crescém. CBN, Parada dos Esportes. Também conosco, Avenida Auto Center. Som, alarme, vidro elétrico e insulfilme. Tudo com a melhor qualidade e aquele preço baixo. Só na Avenida Auto Center. Só lá no Auto Center Avenida, você encontra toda essa qualidade. Na Bacabal, número 540, no Parque Industrial, com o telefone 99255-4278. É o Parada dos Esportes, que vai até às 5 da tarde, com a apresentação de Chaga Júnior. A produção é do Celso Gomes. Trabalhos técnicos de Edson Ramiro. A direção artística é de Paulo Lima. Direção geral de José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale, 750 AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E o Parada vai começar, como sempre, muito bem. Como sempre, com opinião. Parada dos Esportes. Opinião. 4 horas 10 minutos. A opinião de hoje chega sempre com ele. Sempre com aquela opinião. Seu comentário com muita inteligência do nosso Dirceu plenamente. Diga lá, Grisa. Boa tarde. Amigos desse Parada dos Esportes, muito boa tarde. Todos bem? Que bom, hein? Chaguinha, eu quero falar hoje sobre esse futebol que carrega consigo essa magia de construir famílias, preenchendo lacunas, ensinando valores, multiplicando alegria, mostrando que a vida pode ser bem mais quando se tem alguém ao seu lado. É quase inevitável associar o futebol a brigas e violências e querer manter bem longe desse mundo. Mas a paixão pelo esporte tem um lado positivo que pode ser interessante para a integração familiar. É isso mesmo, o poder de reunir as pessoas. Especialmente se já houver tradição em algum lado da família de adoração ao futebol e se você pode levar em conta este e mais alguns motivos para incentivar o seu filho ou sua filha a também gostar do esporte e para você também se interessar, caso não dê muita bola. Independentemente de sua família ser dividida por torcedores de times rivais ou não, o fato de todo mundo ter interesse no assunto já proporciona uma boa chance de criar um evento que envolva todos, assistir juntos a uma partida, seja no estádio, seja em casa ou pela TV ou pela rádio, como esse parada faz há 58 anos. Não precisa ser uma obrigação que acabe com qualquer outra possibilidade de passeio nas tardes de domingo, mas você pode usar jogos da seleção brasileira e partidas decisivas de campeonatos para juntar aqueles que mais amam no sofá de casa com direito a petiscos e partidos especiais em dia de jogo. Mesmo que vocês não convivam com ninguém de fora, tratar a ocasião como algo especial vai criar um ritual que seu filho certamente vai se lembrar com carinho no futuro. A tradição pode começar desde que a criança é pequenininha, ainda que ela não esteja entendendo muita coisa daquela festa toda. O amor por um time costuma ser algo que vem de família, seja de um lado ou do outro. Ao prolongar uma tradição familiar, você proporciona ao seu filho uma sensação de continuidade de legado e até mesmo um senso histórico. Uma das explicações para a força do futebol no mundo, de acordo com especialistas, é que ele proporciona a sensação de fazer parte de um grupo, a identificação com algo maior e mais forte e não há grupo melhor para o seu filho se identificar que os seus próprios antepassados e os parentes que o cercam de tanto carinho. Falar sobre o futebol é mais ou menos como falar sobre o tempo, sempre uma boa possibilidade de quebrar o silêncio com a vantagem de que há muito a se conversar, já que todo mundo terá alguma opinião para dar. Então toda criança precisa aprender a lidar com a frustração, já que na vida as coisas nem sempre saem do jeito que a gente quer, mas os pais, compreensivamente e por instinto, fazem de tudo para poupar a criança do desgosto e da tristeza. E quem não tem o impulso de sair correndo e comprar uma bola nova ao ver que a bola mais adorada furou, causando um rio de lágrimas? Quando a criança entra no mundo do futebol, coisas incríveis podem acontecer com torcedores mais fanáticos da família. E por maior que seja a rivalidade entre times e torcidas, o amor pela criança é maior. E aí o tio pomerense deixa de torcer tanto contra o Corinthians por causa do sobrinho corintiano. O avô flamenguista passa a ver o Botafogo amado do Neto com outros olhos. E você pode não acreditar, mas isso acontece mesmo. E nada como a prática para ensinar valores como a não violência, a convivência com os outros e principalmente com quem é diferente. Assistindo ao futebol com seu filho, você pode reagir contra maus exemplos e mostrar que não é a favor da resolução de conflitos pela violência. Também pode mostrar ao seu filho a importância de saber cumprir regras em determinadas circunstâncias e até usar uma analogia ao futebol quando for dar uma bronca, mostrando cartões amarelo ou vermelho na hora de impor a sua disciplina. E quando você ensina a criança que as meninas podem gostar do futebol e jogar tanto quanto os meninos, está ajudando a derrubar preconceitos sexistas. O mesmo acontece quando a bebezinha é incentivada a embarcar na torcida do time da família ou de um dos lados com direito à camiseta desde pequenininha e toda a panafenária tradicional dedicada só aos meninos. Incertivar a criança a gostar do futebol ou transformar a experiência de torcer e assistir partidas num acontecimento familiar não quer dizer obrigá-la a torcer por determinado time nem mesmo se identificar com o esporte. É mais para manter a família unida. É isso. E o cardápio é completo com jogos do Paulista, a Seleção Mundial de Clubes e em especial o São José que precisa do apoio de todos e de todas as idades, pois quanto mais forte for a equipe na competição, mais degrau sobre o pódio na competição e se assim o for, daqui a dois anos esse time, esse pai, ele pode levar o filho, o sobrinho, qualquer criança no Martins Pereira a seu lado para assistir um São José contra um Corinthians, um Santos, Palmeiras, São Paulo. Ah, e pode levar também a mãe, a tia, o avô, a sogra e toda a família, pois como disse a princípio, o futebol carrega consigo essa magia de construir famílias. É isso aí, Chaguinha. Um forte abraço a você, a todos, um abraço às famílias e até terça. Fui. Legal, esse é o nosso Dirceu Plenamente, trazendo o seu comentário, a sua opinião aqui no Parada dos Esportes desta terça-feira aqui pela CBN Vale. Amigo, vou dar um toque para você muito legal, hein? Atenção você ouvinte do Parada dos Esportes. Preste atenção nessa informação da Cicobi. A Cicobi Crescém tem o seguro de vida especial para você. Seguro de vida é uma excelente opção de proteção para toda a família. Ouça alguns benefícios importantes. Proteção financeira, tranquilidade para o segurado, proteção para o cônjuge, cobertura para doenças graves e pagamento de diárias por afastamento do trabalho. Entre agora mesmo em contato com a equipe da Cicobi Crescém e peça uma cotação. Anote o telefone aí, meu amigo. Ligue agora, não perca tempo. É o 3904-955-55. 12-3904-955-55. Informação muito legal para você da Cicobi Crescém. 4 e 17. A gente vai para o intervalo comercial aqui na CBN Vale. Daqui a pouco tem mais informações para você conferir aqui pela 750. Até já. CBN, Parada dos Esportes. O Grupo Milk Clean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milk Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milk Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui, estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, Milk Clean. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370. Na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você é lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja? Procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Depois de duas vitórias seguidas, é hora da Águia do Vale engatar a terceira e arrancar na classificação da Série A3. Águia do Vale voou. Buscando com suas garras mais um gol. Gol, pai! O São José volta a campo pela quarta rodada da Série A3. E a CBN Vale vai acompanhar tudo pra você com a equipe Parada dos Esportes. Nesta quarta, dia 9, a partir das 19 horas, direto do estádio Martins Pereira, tem São José e Rio Preto. Todas as emoções pelo futebol Globo CBN. São José e Rio Preto. Oferecimento. Vinac Consórcios. Quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Padaria Flor de Pê. Dois endereços em São José para melhor atendê-lo. Jardim Paraíso e Aquários. Central das Antenas, que tem tudo para a sua TV. Tudo em produtos century. Mil Clean, paixão por cuidar. Atuando em todo o território brasileiro e na Flórida dos Estados Unidos. Nova tintas impermeabilizantes, em parceria com a Giga Vale. Chaparral Conveniência, o seu bar express em São José. Cicobi Crescent. Conheça o mundo cooperativista. Associe-se ao Cicobi Crescent. Avenida Auto Center. Som, alarme, vidro elétrico, insufilme com qualidade e preço baixo na Avenida Auto Center. Futebol é aqui. Na CBN Vale. Futebol, vamos CBN! CBN, Parada dos Esportes. Legal, este é o Parada dos Esportes aqui pela CBN, pela 750 AM. Você ouviu a chamada aí. Amanhã, então, tem jogão de bola aqui, hein? Pelo Sistema Globo, CBN de rádio. O nosso Paulo de Carvalho vai trazer para você toda a emoção de São José e Rio Preto. São José e Rio Preto, direto do estádio Martins Pereira. O jogo está marcado para as 8 da noite. O Paulo de Carvalho vai trazer todas as informações ao lado do Antônio Carmo, que vai comentar o jogo e o Vieira Júnior vai acompanhar também nas reportagens. Mas antes disso, às 7 da noite, o nosso querido Celso Gomes vai abrir toda a jornada com o seu Enquanto a Bola Não Rola, trazendo toda a expectativa, vivendo o clima do jogo para São José e Rio Preto. mais um compromisso do time da Águia, buscando mais uma vitória dentro deste Campeonato Paulista da Série A3. CBN, Parada dos Esportes. Eu estou aqui hoje recebendo com muito prazer o meu querido amigo João Gabriel. João Gabriel, que é parceiro aí de briga, né? Tanto no basquete, no vôlei, no São José também, a gente sempre se encontra. E o João está fazendo uma visita aqui, vem conhecer como é que é o Sistema Globo CBN de rádio e também fazendo uma visita, dando a sua opinião. Está conosco aqui. Tudo bem, João? Prazer em recebê-lo aqui, irmão. Prazer é todo meu. Um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. E esse aqui já tem um pouco de legado, vamos dizer assim, porque o pai é o Everton Luiz. Saiu daqui de São José como o Everton Luiz. Foi. Trabalhou na Band comigo, trabalhou na Rádio Clube, Rádio Cidade, enfim. A gente trabalhou muito tempo junto aqui e depois, lógico, galgou aí a sua experiência, seu merecimento e hoje está lá na CNN. Foi, CNN. CNN como Everton Souza. É, ele foi para Globo de Mongi, para TV Diário. Já foi como Everton Souza e aí foi para a Fox Sports, aí a Fox juntou com a ESPN e agora ele foi para, nessa junção da Fox com a ESPN, ele acabou indo para a CNN. E você está pegando o caminho do pai, é? Ah, estou. Desde criança, né? Vindo aqui até no estúdio, na antiga Rádio Piratininga. A gente acabou pegando o gosto. Aqui está tudo mudado, eu falei, eu não era aqui. É, antes tinha umas minhas aqui. Sim, sim. O estúdio agora está mais bonito. Está mais bonito. Agora é o sistema CBN, né? Fica muito legal. Nome também, né? Nome de peso. E aí, o que você está vendo aí do esporte? O que você está acompanhando? Olha, Chaguinhos, o basquete está voltando. Isso é legal, até porque o São José Basquete vai disputar a divisão de acesso. E deu sorte porque o campeonato, a primeira fase vai ser sediada aqui em São José dos Campos. Vai ter uma sede aqui. E aqui a gente sabe que a torcida vai em peso. A torcida apoia o time. E o São José Esporte Clube, embora tenha montado o time para subir, melhor elenco, folha salarial lá em cima, deu uma tropeçada lá em Suzano, o time poderia ter... Você esteve lá em Suzano, né? Estive lá em Suzano. Você acompanhou? É um jogo bem pesado. O que você achou? Pesado, troncado, o gramado não estava ajudando. O time de São José é muito pesado. Não estava ajudando nem o São José, nem o Suzano, né? É, mas a saída de bola de São José é muito lenta. Inclusive, contra o Sertãozinho, eu também achei a saída de bola de São José muito lenta. Porque ele colocou o Roger Bernardo como primeiro volante, que é um zagueiro que jogou no São Bento de Sorocaba, jogou Série 1, fez gol no Corinthians. Palmeiras. Em 2019, já tem 38 anos, ele colocou o Roger Bernardo, que é zagueirão, como primeiro volante. Teoricamente, para fazer aquela saída de bola. O Demarque, o Pedrinho Demarque, também é volante para fazer aquela saída de bola. Eu lembro dele no Paulista de Jundiaí, em 2019, que na época ele era Demarque ainda. Então, o São José ficou um time meio pesado para fazer a transição para o ataque. Dependendo dos lançamentos para o Paulinho Guerreiro brigar e guerrear pela bola, também o centroavante do São José Barcos. E o Gabriel Barcos? Tem torcedor aí que está dizendo que esse Barcos está meio à deriva ainda. É, mas eu falo a verdade para você, eu não gostei muito do Barcos, não. Tudo bem que fez o gol, é um gol quase imperdível, bateu mal o pênalti, mas, embora seja um centroavante, claro, ele não vai ter muita movimentação, não vai sair muito da área para jogar. Poderia prender mais a bola, poderia segurar mais a bola, fazer mais o pênalti. Ele joga muito fora, né, cara? Joga muito fora. Mas, ontem, o Edson Vieira disse para a gente aqui, se vocês não sabiam, ele era lateral. Lateral esquerdo, direito. E acabou promovido a centroavante, a atacante, pelo Edson Vieira. Quer dizer, então, não sei se, de repente, dá uma saudade da lateral, ele dá uma fugida ali, para as beiradas, né? E acaba saindo um pouco da área o Barcos, né, cara? É, mas mesmo assim, você vê que ele tem um jeitão um pouquinho mais pesado para centroavante. E ele tenta, o Edson Vieira também tem hora que ele tenta o Paulinho Guerreiro como centroavante, que já não é a dele, né? O Paulinho Guerreiro, eu morei na Suécia, né? E ele é ídolo na Suécia. É, né? Paulinho Guerreiro, ele, inclusive... Ele tem um apelido lá, Paulinho Matador, alguma coisa assim? Eu não lembro, eu não lembro. É, o Guerreiro, acho que acabou surgindo lá, porque ele sempre brigou muito pela bola. Então, deve ser de lá o Guerreiro, né? E eu não lembrava dele até no São José, na passagem que ele teve, depois que eu fui pesquisar, quando eu cheguei lá, que eu tive contato com o pessoal do time da minha cidade, que jogava futebol, e aí falaram do Paulinho Guerreiro, né? Porque ele estava no Rec, que é um time de média expressão, mas ele era um dos maiores ídolos do Rec. E aí, depois, ele foi para o Hammarby, que é um time que a gente pode considerar um Fluminense aqui no Brasil, um time de mais alta expressão, mas não chega a ser um Malmo da vida. E acabou perdendo um pouco o espaço no Hammarby, mas, mesmo assim, é um jogador importantíssimo. Muito respeitado, né? Muito respeitado. Até me surpreendeu essa vinda para a Série A3. A gente sabe que ele vai voltar no meio do ano para a Suécia, mas me surpreendeu até essa vinda dele para a Série A3. Muito legal. E a classificação do Palmeiras para a grande final do Mundial venceu hoje o Auali por 2x0, com gols do Veiga e também do Dudu. É, o técnico do Auali falou que se trouxesse os cinco jogadores que estavam na seleção egípcia, ia destruir o Palmeiras, né? E ia destruir o Palmeiras, né? E acabou que isso não aconteceu. O Palmeiras jogou muito bem, principalmente o Veiga, que para a gente não é elemento surpresa, mas chegando por trás para a finalização, o time do Abel Ferreira, time muito bem montado e vai dar trabalho para o Chelsea. Você gosta do Abel Ferreira, não? Gosto. Gosto, né? Do Abel Ferreira. Ele é um cara estudioso também. Tem gente que fala, não, não é só estudar tática, ele estuda o futebol mesmo. Ele sabe como é que a coisa rola do outro lado lá. E futebol não é só tática, é muita psicologia, né? E ele sabe trabalhar o psicólogo do jogador. E também não é só saber de tática. Você tem que saber aplicar nos treinamentos, no dia a dia. E isso ele consegue fazer muito bem. O Palmeiras teve um momento ali, na metade de 2021, que o time não estava rendendo muito bem. Mas já passou e agora está muito bem. Deve conseguir essa... Vai brigar de gol para gol com o Chelsea. Vamos ver, depende de amanhã. Você acha que passa o Chelsea, então? Acho que passa. Embora o Auali vai ter o Michael como elemento surpresa para jogar naquela defesa cansada do Chelsea, se o jogo estiver truncado. Como, por exemplo, em 2012, o Corinthians tinha um Romarinho para jogar em cima de uma defesa cansada. E o Michael deve entrar no segundo tempo. Pode ser um elemento surpresa. Claro, o Auali pode classificar. Mas, de qualquer maneira, Palmeiras, Auali, Palmeiras e Chelsea vai dar jogo. Muito legal. João, você fica com a gente aqui até as 5 da tarde. Dá para ficar, não? Tá, tranquilo. Segura, até as 5 da tarde. Daqui a pouco tem informações do futebol do São José, tem informações da Águia do Vale, com a presença também do repórter Valtem Sir Vicente. A gente vai para o intervalo comercial. Vem aí o repórter CBN. E, na sequência, tem muito mais para você conferir aqui pela 750. Até já. CBN, Parada dos Esportes. Começou a época de chuva. E com ela vem a Operação Verão. Se você estiver na rua e a chuva engrossar, evite andar em locais alagados. Se começarem os raios, nada de usar o celular. E se estiver perto de morros ou em costas, cuidado com os deslizamentos. O Zé Garoa vai orientar você sobre a Operação Verão. Envie seu CEP para 40199 e receba notificações de emergência por SMS. Prefeitura de São José dos Campos. O Grupo MilClean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade MilClean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo MilClean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. MilClean. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. CBM. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. As aulas presenciais para crianças de 5 a 11 anos em Belo Horizonte estão liberadas a partir de hoje. A decisão da Justiça diz que não há razões para justificar o adiamento do retorno às escolas para esta faixa etária. A desembargadora Maria Inês Souza destacou ainda que a letalidade da Covid-19 em crianças é baixa. A volta dos alunos de 5 a 11 anos passou por idas e vindas nos últimos dias e chegou a ser marcada para a semana que vem. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com um pedido no Tribunal de Justiça para que o Sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, seja julgado pelo Tribunal do Júri. O militar está preso pelo assassinato do repositor de mercado Durval Teófilo Filho, que é negro. A Aurélio Alves Bezerra é branco e diz que confundiu a vítima com o criminoso. Os dois moravam no mesmo condomínio. Durval chegava em casa no momento em que foi atingido pelos disparos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo federal não atrasou a compra de vacinas pediátricas para a Covid-19. Ele comentou que o processo para esta faixa etária é diferente e que não dá para forçar a vacinação das crianças. Segundo Queiroga, é preciso convencê-las a se vacinar. As declarações foram dadas um dia depois de ele ser convocado por uma comissão do Senado para explicar o atraso. A Anvisa autorizou a imunização de crianças de 5 a 11 anos em dezembro, mas a campanha só começou um mês depois. A cantora americana Beyoncé recebeu a primeira indicação ao Oscar pela canção Be Alive, que foi composta para o filme King Richard. A cinebiografia traz a história do pai das tenistas Vênus e Serena Williams. Beyoncé é também a artista que mais vezes venceu o Grammy na história, com 28 premiações. No Corar de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova tintas e impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado. O depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. Depois de duas vitórias seguidas, é hora da Águia do Vale engatar a terceira e arrancar na classificação da Série A3. Águia do Vale voou, buscando com suas garras mais um gol. Gol, vai! O São José volta a campo pela quarta rodada da Série A3. E a CBN Vale vai acompanhar tudo pra você com a equipe Parada dos Esportes. Nesta quarta, dia 9, a partir das 19h, direto do estádio Martins Pereira, tem São José e Rio Preto. Todas as emoções pelo futebol Globo CBN. São José e Rio Preto. Oferecimento. Vinac Consórcios. Quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Padaria Flor de Pê. Dois endereços em São José para melhor atendê-lo. Jardim Paraíso e Aquários. Central das Antenas, que tem tudo para a sua TV. Tudo em produtos century. Milclean, paixão por cuidar. Atuando em todo o território brasileiro e na Flórida dos Estados Unidos. Nova tintas impermeabilizantes, em parceria com a Giga Vale. Chaparral Conveniência, o seu bar express em São José. Cicobi Crescém. Conheça o mundo cooperativista. Associe-se ao Cicobi Crescém. Avenida Auto Center. Som, alarme, vidro elétrico, insufilme com qualidade e preço baixo na Avenida Auto Center. Futebol é aqui, na CBN Vale. Futebol, vamos CBN. CBN, Parada dos Esportes. Legal, esse é o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale. 4 horas e 38 minutos. Meu amigo, um recadinho legal para você da Cicobi. Uma informação muito importante, hein? A Cicobi Crescém tem o seguro de vida especial para você. Seguro de vida é uma excelente opção de proteção para toda a sua família. Olha, conheça alguns benefícios importantes. Proteção financeira tem tranquilidade para o segurado, proteção para o cônjuge, cobertura para doenças graves e pagamentos de diárias por afastamento do trabalho. Entre agora mesmo em contato com a equipe da Cicobi Crescém. Peça uma cotação. Converse com o pessoal da Cicobi Crescém. O telefone, anote aí, hein? É o 3904-9555. Vou repetir para você. 3904-3904-9555. 4 e 39. Deixa eu manter um primeiro contato com o nosso repórter direto da redação do Jogando Juntos, ponto com ponto BR. O nosso completo repórter, Valtensir Vicente, que vai chegar com as primeiras informações desta terça-feira do São José. Que amanhã tem compromisso às oito da noite contra a equipe do Rio Preto aqui no estádio Martins Pereira. E aí, Valtensir Vicente? Boa tarde, rapaz. Tudo bem? Oi, boa tarde, Chagas. Tudo bem? Grande abraço a você, aos amigos da nossa CBN Vale, aqui do nosso Parada dos Esportes. Vamos em frente, Chagas. Você chegou a conhecer aqui, conhece o João Gabriel, filho do Everton Luiz? Já cruzamos aí algumas vezes, acho que no Martins Pereira, eu estava acompanhando aqui, ele fez uma leitura bem interessante, bateu com aquilo que o Edson Vieira, técnico do São José, está enxergando também. Tanto que o São José pode contratar mais dois jogadores, tem um total de 28 inscrições no campeonato, o São José já tem 26 inscritos, pode contratar só mais dois jogadores. E o Edson Vieira está atrás de um volante de saída de jogo, também vendo aquilo que o João Gabriel reparou, que o Roger Bernardo, que é originalmente um zagueiro, ele é bom volante, mas na marcação. Então, como o São José está mudando a forma de atuar, o Edson Vieira está procurando um volante que facilite a saída da defesa ao ataque, até porque o Eliseu, volante que ainda não estreou, é mais um jogador de marcação, é mais um cão de guarda, caçador, e não um jogador que faça a equipe sair rapidamente de trás, viu, Chagas? É verdade. Boa visão também aqui do nosso João Gabriel. É mais ou menos o esquema que o Edson tem que adotar mesmo, né, João? Ah, tem que, primeiramente, boa tarde para o Vavi, é um prazer imenso também estar falando com ele. É aquela história, o São José, por ter montado o elenco tão badalado para essa divisão, tem que dar uma resposta também para o torcedor, de ser um time que propõe jogo, de ser um time que cria e que envolve o adversário. Não só ficar tendo o lançamento da zaga para o comando de ataque, para prender a bola, e aí, assim, o time poder avançar ofensivamente. Ele gosta muito dessa bola lançada para o ataque do São José, né, prendendo de costas para a marcação. Então, o São José tem que ter mais saída de jogo para poder distribuir, envolver o adversário, sim. É verdade. Bom trabalho, boa visão aqui do nosso João Gabriel. E a criança está com a gente ou não? E o Cachambu, você gosta dele, não? Gosto, bate bem na bola. É? É, bate bem na bola. É, o homem, é meio, ele e o Maquê Lelê são meio que dois homens de confiança do Edson Vieira, né? E, mas o Cachambu bate muito bem na bola, a canhotinha dele, quase que marcou o gol lá em sertãozinho. Surpreende, a gente não imaginava. Embora que ele tenha feito o gol contra o Desportivo Brasil, um gol meio sem querer, ele não bateu bem na bola, de fato, mas ele tem um poder ali na canhota dele que é difícil. É isso mesmo, Cachambu, você que está conosco agora ao vivo aqui no nosso Parada dos Esportes, às quatro e quarenta e dois. Esse gol contra o Desportivo foi meio na sorte, é? Tudo bem, rapaz? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar falando com todos vocês aí, Parada dos Esportes. Vou ter que aceitar essa confirmação aí. Foi sim, mas quando Deus está no controle da nossa vida, as coisas acontecem naturalmente, né? Então, eu fui muito feliz ali. Quando Deus está no caminho, ele abre os caminhos, né? E aí a bola achou o caminho e foi para o fundo, né, rapaz? Não é isso? Isso mesmo. A bola acabou entrando. É verdade. Você está se sentindo bem ali na lateral esquerda? É aquilo mesmo que você gosta de jogar? Bom na marcação e também forte ali na construção, não, o Cachambu? Sim, sim. Estou me sentindo feliz, contente, né? E só tem a crescer, cara. Confiança, dedicando sempre, dando o meu melhor ali. Entendi. Voltencio Vicente, está conosco o lateral esquerdo, Cachambu. Uma das principais peças desse time, comandado pelo técnico Edson Vieira. Também foi eleito no jogo contra o Sertãozinho, o melhor jogador pela imprensa aqui pela rádio CBN também. Está conosco o bom jogador desse time do São José, Voltencio. É, e nós falávamos, né, Cachambu, numa outra entrevista e você destacava a sua facilidade de bater na bola. Eu fico aqui imaginando, né, aquela de Sertãozinho que você chutou da intermediária defensiva, ia fazer um gol antológico, a bola pegou no travessão e saiu. Se tivesse entrado, ia correr a imagem no Brasil inteiro, não, Cachambu? Boa tarde. Boa tarde. É, se tivesse entrado ali, ia ser um gol muito incrível. Mas Deus está no controle e sabe todas as coisas aí. Você está acostumado a fazer isso ou percebendo que o goleiro deles estava adiantado, ficou esperando o momento para arriscar? Como é que foi a sua decisão para tentar uma jogada daquela que é rara, né? Até porque tem muito jogador com receio de bater dali e colocar a bola lá na bandeira de escanteio, né, Cachambu? Sim. No mesmo tempo que a nossa equipe roubou a bola ali no meio de campo, eu dei uma olhada e o goleiro realmente estava adiantado. E eu fui feliz em ter chutado aquela bola. Legal. O que você achou da atuação do time no contexto geral na bela vitória lá conquistada em Sertãozinho, Cachambu? Nossa equipe está de parabéns pelo empenho que vem mostrando dentro da competição. Tivemos uma crescente muito boa e isso vem nos dando confiança para cada dia mais evoluir e conseguir os nossos objetivos. Agora, friamente, analisando friamente que ninguém nos ouça, está faltando alguma coisa ainda para esse time ficar dentro daquilo que vocês imaginavam para a sequência dessa temporada ou não? Olha, cara, no ponto de vista, como eu falei, a nossa equipe está crescendo. E isso vem nos dando confiança e os resultados estão vindo acontecendo naturalmente. Então, assim, faltando, sempre vai ter aquela coisinha que vai faltar, mas o principal é a nossa equipe estar focada, estar em um ambiente bom e sabendo que ainda tem mais para vir e mais para dar ainda para conseguir esses objetivos. Diga lá, Valtensir. O Cachambu, do time que vinha atuando como, teoricamente, titular nos Jogos Treinos, algumas mudanças foram acontecendo, né? Na sua posição mesmo, o Willian, lateral experiente, campeão no ano passado com o Linense, começou como titular e agora a vaga está com você. É sinal de que o grupo realmente tem boas opções e ali quem der brecha depois para voltar fica mais difícil, Willian, ou Cachambu? Olha, como o professor montou o grupo, né? Montou dois times muito fortes e sabendo que aquele que entrar seria dar conta do recado. Então, graças a Deus, estou feliz aí por ter aproveitado a oportunidade que foi me dado, mas tenho certeza que na hora que também a oportunidade aparecer para o Willian, vai agarrar e todos assim com os demais jogadores. Ah, olha, parabéns aí por ter alcançado a titularidade, por vir se destacando. Como a gente conversou lá atrás, né? O seu sucesso é o sucesso do time e todo mundo sai ganhando. Que continue daí para melhor, viu, Cachambu? Obrigado, obrigado. Deixa antes de você se despedir. Pensando no jogo de amanhã, o que você espera para encarar o Rio Preto? Oito da noite aqui no Martins Pereira, hein, Cachambu? Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A equipe deles também vem com uma vitória. Mas a gente está dentro de casa, vamos fazer o nosso papel com o apoio do nosso torcedor. Temos certeza que teremos mais forte aí para conseguir o nosso objetivo, que é os três pontos dentro de casa. E você já se adaptou bem aqui a São José dos Campos? Está bem? Está tranquilo? Sim, sim. Estou bem adaptado. Uma cidade muito boa. A gente me acolheu muito bem também. Então está legal. Cachambu, muito obrigado pela presença. Bom jogo amanhã. Que a gente possa, mais uma vez, ver uma bela participação sua. E quem sabe, com um gol seu de perninha esquerda, antológico ou não, a gente possa acompanhar o São José buscar mais uma vitória dentro desse campeonato paulista da Série A3. Obrigado pela presença e bom jogo amanhã. Está bom, Cachambu? Muito obrigado. Muito feliz pelo convite de vocês aí. Foi um prazer estar falando com cada um. E espero amanhã poder aí repetir mais uma bela partida junto com todo o grupo e estar aí com o resultado positivo. Então está legal. Esse é o Cachambu, lateral esquerdo do time do São José, falando conosco aqui no Parada dos Esportes. Você entende que o Cachambu é um jogador de destaque nesse time do Edson Vieira? Até pelo poder que ele tem de bola parada, né, Chaguinhos? É um diferencial que o São José pode ter ao longo do campeonato, sim. É um exímio, não é um exímio, o batedor de faltas, mas é um cara que de repente merece respeito. É um poder que o São José tem, é um poder que o São José tem. Principalmente porque o Edson Vieira gosta de uma bola parada, né? Gosta, né? Trabalha bastante mesmo. E aí, Valtencio Vicente, o que mais você tem por aí, rapaz? O Cachambu deve jogar amanhã, deve ser mantido no time. O time, ofensivamente, ele foi bem, se destacou em alguns lances. Defensivamente, primeiro ele marcou o Emerson Mineiro, depois o outro Abner, outro ponteiro do São Estãozinho, foi pra cima dele também e deu conta do recado. Então, o Cachambu deve participar normalmente do treino de Logo Mais, que vai definir a equipe. Aliás, fica só uma dúvida em relação ao substituto do Tom, atacante, que continua vetado por contusão. No jogo lá em Sertãozinho, o Edson Vieira optou por uma formação mais consistente do meio campo, colocando o volante Josiel. Josiel fechou ali como um falso ponteiro direito, ajudou o Pedrinho e o Levi na marcação, deixou o Roger Bernardo, o volante, mais próximo dos zagueiros Glauco e Cláider. E assim, o Maclele, quando teve chances, pôde subir, principalmente no primeiro tempo, e o Cachambu, sempre que tinha também uma possibilidade, descia um pouco pelo lado esquerdo. Agora, como o jogo será em casa, fica a expectativa de que possa entrar o Wellington, que substituiu o Josiel no intervalo do jogo lá em Sertãozinho, e foi decisivo, fazendo a jogada, originando a jogada no pênalti sofrido pelo Paulinho, que o Bacos não aproveitou, e depois também arrancando e fazendo passe para o Bacos marcar o segundo gol. Então, teoricamente, o Wellington, por ser um jogo em casa, por ter entrado bem, é o primeiro ali da lista em termos de opções. Mas também existe a possibilidade do Washington, meia, voltar ao time, já que o Edson Vieira ontem nos dizia que quer formar duplas de ataques, que ele entende que tanto o Bacos como o Paulinho não podem ficar muito longe da área, porque são jogadores definidores. Assim como ele também projeta uma dupla tipo Tom e Magrão, que seria uma outra opção até para o decorrer da partida, embora para esse jogo o Tom continue afastado. E ele deixaria como atacantes externos, como a gente fala no futebol de hoje, não só o Wellington, como também o Juan, que entrou nos minutos finais do jogo lá em Sertãozinho, e ainda o Aleph, que contundido, segue vetado sem prazo para recuperação. Por isso fica a dúvida, qual jogador que o técnico Edson Vieira vai escolher para aquela posição que é do Tom, teoricamente do Tom, um atacante pela direita, coisa e tal, mas que pode ser dada a um outro jogador de função diferente, de acordo com o plano de jogo, que deve surgir mais no final da tarde, começo da noite, porque agora, nesse momento, os jogadores do São José vão passar por aquele teste regulamentar de Covid, aparentemente não há nenhum problema, nenhum caso suspeito, mas só os resultados dos testes vão definir realmente quem está apto ou não para jogar amanhã, e aqueles que estiverem liberados já treinam e depois partem para a concentração, Chagas. Tá legal, esse é o Volta em Sir Vicente, falando conosco aqui no Paraná dos Esportes, direto lá da redação do jogandojuntos.com.br. Daqui a pouco ele vem com informações do Rio Preto, desse time que vai enfrentar o São José, amanhã à noite, oito horas total, cobertura aqui da Rádio CBN, com o relato do nosso Paulo Roberto de Carvalho. Lembrando que tem um jogo, hein? Um jogo e está movimentando já esta quarta rodada do Campeonato Paulista da Série 3, um jogo isolado desta terça-feira. Estão jogando Desportivo Brasil e Olímpia. Por enquanto o jogo está 0 a 0. Desportivo Brasil e Olímpia, jogo que abre a quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O que mais você tem por aí, Volta em Sir? Bom, em termos de Rio Preto, como você falava, um dos jogadores mais conhecidos é o Xepa, né? O Xepa, que nós vimos jogar primeiro no Flamengo de Barulhos, naquele time de 2018, quando o São José quase subiu, que saiu aquele gol do comercial nos últimos minutos, lá em Ribeirão Preto, coisa e tal. E um dos destaques do campeonato era o Xepa, meio atacante do Flamengo de Barulhos. Tanto que ele despertou a atenção do Botafogo de Ribeirão Preto, foi jogar no Botinha de Ribeirão, depois foi jogar numa alverca de Portugal, voltou para o Brasil, disputou o Campeonato da Série A3 de 2020 pelo Primavera de Indaiatuba, depois também jogou pela Inter de Limeira, estava no Atlético de Muriaé, Nacional de Muriaé, em Minas Gerais, e agora veio para o Rio Preto. É o camisa 10 do time, é um dos jogadores mais conhecidos. O Rio Preto, que é dirigido pelo técnico Rodrigo Fonseca, que no sábado, no mesmo horário do jogo do São José, aliás, São José jogou de manhã, o Rio Preto jogou à tarde, é verdade, é por aí. O Rio Preto estava, no primeiro tempo, passando aperto em casa com o Capivariano, que tinha feito uma etapa inicial melhor, mas no começo do segundo tempo, um dos dois jogadores que entraram, duas substituições que foram bem-sucedidas, um deles, o Pedro, acertou o ângulo esquerdo, logo no começo do segundo tempo, e aí, passando uns 15 minutos, o Maicon, outro que entrou, também mandou um chute forte, fez 2 a 0, o Rio Preto ganhou o jogo, tem os mesmos seis pontos do São José, está animado, virá a São José dos Campos, certamente naquela de, se um empate for interessante, tudo bem, mas se der para ganhar, eles vêm para tentar beliscar, com certeza, viu, Chagas? É verdade. Bom, finalizado, o jogo terminado, encerrado lá na cidade de Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, Desportivo Brasil e Olímpia, ficaram no 0 a 0, partida que abriu a quarta rodada, deste Campeonato Paulista da Série A3, que tem, na atual classificação, o Esporte Clube São Bernardo, com sete pontos em primeiro lugar, comercial São José, Marília, Noroeste e Rio Preto, com seis pontos cada um, destacando São José, que está na terceira posição, e o Rio Preto, adversário de amanhã, está na sexta posição, deste Campeonato Estadual. Ambos, então, pertencentes ao chamado G8. Na nona posição, tem Barretos, com cinco pontos, Olímpia, na décima posição, com cinco, Sertãozinho, na décima primeira, Capivariano, na décima segunda, Matonense, na décima terceira, Bandeirante de Birigui, na décima quarta, e na chamada Zona Vermelha, zona de rebaixamento, o Desportivo Brasil, e o Nacional de São Paulo. Esta é a atual classificação deste campeonato paulista da série A3. Volta, Encir, faltando cinco minutos... O Olímpia vinha de uma vitória em casa sobre o Noroeste de Bauru, que até então era um dos líderes, com seis pontos, O Olímpia venceu por um a zero, Desportivo Brasil pressionado, tinha perdido aqui em São José dos Campos, desperdiçou um pênalti no começo do jogo, poderia ter mudado a história da partida, mas o Desportivo Brasil pressionado, hoje em Porto Feliz, também não conseguiu a vitória. Então, pontinho para cada lado, para o São José, se todos os concorrentes ficarem empatando, melhor ainda, né, Chagas? Não tem problema nenhum, fiquem empatados aí, que está tudo bem. Mas, no caso específico mesmo, desse arranque de campeonato, de rodadas iniciais, o importante é estar no G8, com folga. Tipo assim, se tropeçar aqui ou ali, ainda pode, na rodada seguinte, recuperar a posição e pronto, né? O que não pode é começar a correr atrás dos outros, porque aí é complicado, e tem aquele lado também, né? O Rio Preto vem amanhã jogar contra o São José, e tem um empate como um bom resultado. Olha, se empatar lá, um concorrente direto, fora de casa, um empate é interessante. Agora, quando o time está numa situação complicada, lá embaixo, o adversário vem sem medo, né? Vem naquela, vamos aproveitar para ganhar três pontos lá dentro, que o time dos caras não está com nada. Então, tem tudo isso também, viu, Chaga? É verdade. Faltando três minutos para cinco da tarde, o que mais você tem por aí, em relação a São José, Rio Preto, jogo de amanhã, oito da noite, no Matiz Pereira, Voltencio. Destacar a questão dos ingressos. Há uma expectativa de um público bem maior do que aqueles seiscentos torcedores registrados contra o Desportivo Brasil, até porque o São José vinha de uma derrota na estreia para o União Suzana, e foi uma quarta-feira de um dia bem chuvoso, uma noite de um dia bem chuvoso, uma noite complicada, teve aquele problema lá de enrosco na bilheteria, o pessoal que deixou para comprar o ingresso no dia do jogo, então, uma providência foi tomada. bugado. Agora, para que não dê pau no computador, não fique todo o site do credenciamento travado, então, alguns ingressos já serão ali deixados na gavetinha, o torcedor que chegar não vai precisar esperar muito tempo para pagar, receber e entrar, né? Vai ficar mais fácil. Agora, quem quer já antecipar o ingresso é aquele site que é credenciado pela Federação Paulista de Futebol, não é um esquema montado pelo São José, é um esquema que vem da Federação, vai lá no São José, sem acentração, né? Lógico, internet, endereço de internet, sãojose.soldaliga.com.br, lá tem o passo a passo para a aquisição do ingresso online. A venda física continua na bilheteria do Martins Pereira, aquela ali localizada ao lado do portão principal, R$ 20,00, preço único, os estudantes, professores da rede pública, idosos, têm direito a meia entrada, mas no caso aqui de São José dos Campos, os idosos seriam dos 60 aos 64 anos, porque aqui em São José dos Campos tem uma lei segundo a qual os menores de 12 anos e os maiores de 65 anos entram gratuitamente no Martins Pereira nos jogos do São José Esporte Clube. A lei é essa. Não precisa nem pegar ingresso, é só chegar lá com o documento comprovando a idade, passa direto no portão. E tem aquele detalhe que é muito importante, é cobrada a carteirinha de vacinação, a comprovação de que o ciclo vacinal foi concluído e quem não tiver ainda o ciclo concluído deve levar aquele resultado de um teste que pode ser o PCR de até 48 horas ou de antígeno de até 24 horas. isso aí independentemente da idade e até mesmo do horário da chegada, viu Chagas? Legal, esse é o Volta em Silvio Vicente. Por hoje está de bom tamanho, amanhã você volta direto aí da redação do jogandojuntos.com.br com mais informações do São José que se prepara para o compromisso de amanhã à noite e oito horas no Martins Pereira contra o Rio Preto. Obrigado pela presença, Volta em Silvio. Um abraço, Thiago Júnior, a todos. Volta aqui para a redação do jogandojuntos.com.br. Legal, obrigado. Volta em Silvio Vicente, completo repórter da equipe da CBN Vale do Parada dos Esportes aqui na 750. Sabe tudo, Volta em Silvio, né João? Sabe, né? Esse é um Google do esporte. É, daqui do Vale do Paraíba, sabe tudo. Obrigado pela presença, Eu que agradeço, Thiaguinhas, estamos juntos. Amanhã a gente se vê por aqui também. Com certeza. Um abraço ao João Gabriel também, convidado muito legal aqui da equipe de esportes da rádio CBN Vale do Parada dos Esportes. E com essas informações, com os trabalhos técnicos do nosso querido Edson Ramiro, estamos encerrando por aqui a edição desta terça-feira do Parada, que volta amanhã às 16 horas com muito mais informações para você. Na sequência vem aí o repórter CBN e a programação nacional da CBN para você conferir. Um abraço, até amanhã, tchau. CBN, Parada dos Esportes. Você ouvinte é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Quer toda tranquilidade para a sua casa? dos Esportes. Tchau.